E a Progepiso está arrebentando a boca do balão. Continua queimando o estoque. É mesmo? Está vendo essa imagem do depósito? Tudo isso dentro da sua casa com preço baratinho, baratinho. Olha, e você pode pagar em quantas vezes? Até 24 vezes com entrada, sem entrada. É generoso. Gente, cheque predatado, cartão de crédito, vem para a Progepiso que só não compra realmente. Tem um detalhe. Só não compra quem não quer? É, eu vou assumir um compromisso. O meu preço mais barato, eu garanto, se não for, traz por escrito o orçamento do concorrente, discriminado, que eu cubro, Dudão. Você cobre? Eu cubro por escrito, vou assumir o compromisso aqui com o Duda. Muito bem. Eu estou falando, preço mais barato que o meu, traz por escrito, escrito, tá? Escrito. Porque falar é fácil. É fácil, tem que trazer por escrito. Porque o pessoal aí vende 10 metros a mais para um pecinho aqui, faz a matemática. Tem que trazer por escrito. Por escrito na Projepiso não tem. Legal, vamos lá. Vamos lá. Capete de madeira a partir de R$ 26,90. Métro quadrado, colocar, R$ 26,90. Qual que é? Gibiflor. Gibiflor, muito bem. Tem o Elkaflor. Tem calma, Elkaflor. Gente, o Elkatech, sabe quanto? Não vou falar porque eu já garanti que é o menor preço. Aqui, ó. Gibiflor, R$ 26,90. Métro quadrado, colocar, R$ 2. Muito bem. Vem pra cá. Gente, tem Gibiflor com 5 anos de garantia, com 7 anos. Todas essas cores aqui, modelo novo, designer novo. Vou mostrar aqui. Tem o Duraflor. Gibiflor, Gibiflor, madeira, 100% madeira. Sabe quanto? Quanto? Eu vou fazer uma oferta diferente. Diferente. Rapidinho. Tá aqui, ó. R$ 26,90. Colocar, R$ 2. Gibiflor, vem pra cá. Quanta independência? R$ 7,93 no Cambuci. E o detalhe importante é o seguinte. Comprou na Projepiso, vai ganhar uma persiana de brinde. Um metro e meio por um metro e meio. Telefone. R$ 6914-0166. Vem. R$ 6914-0166. Vem pra cá. R$ 6914-0166.